E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Estão na paz? Então galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Beleza? Hoje eu vou estar mostrando uma caixinha de som Bluetooth. Que funciona com Bluetooth, transmissão com Bluetooth. Então essa aqui ó. É uma caixinha parecida com a caixa da JBL. Ela... Só que ela é diferente um pouco. Vou estar abrindo aqui a caixa. Para estar mostrando bem. Ela é dessa marca aqui ó. Sniper. A marca... Desconhecida né? Uma marca pequena assim. Tá ó. Abrindo a caixa. Não vem nada dentro da caixa dela. Vem só um... Não vem nada dentro da caixa. É a verdade. Caixa sobre caixa. Desquadradinho aqui. Eu venho nesse quadrado aqui. Não vem nada na caixa. Vem só o... O cabo USB né? Você carrega em qualquer... Carregador de celular. Você carrega a caixinha né? Para recarregar ela. Ela é... Ela é acho que um pouco mais completa do que a JBL original né? Porque a JBL é muito caro né? Essa aqui custou... Foi comprar no Paraguai né? Essa aqui custou... Em média de 70 e poucos reais. É... Seria... Doze dólares. Pouco. Não lembro mais exato. Doze dólares. Quantos? Não estou lembrando. Mas é barato. Ela é bem bonitinha. Azuzinha. Eu vou deixar a caixa de lado aqui ó. Né? Estou vendo esse plástico aqui. Não tem quem segura aqui para filmar. Então tem que me virar. Estou vendo esse plástico. Vou deixar de lado aqui ó. Olha. É bem bonitinha. É um azul bem bonito. Aqui é um plástico meio emborrachado. E também o pezinho dela. Aí embaixo esse botão bem bonito. De plástico emborrachado. E... Aqui... Aqui... Aqui que é o detalhe. Que ela é a mais que a... A JBL. Ela vem com a tampinha de borracha. É difícil de abrir. Mas vamos tentar abrir. Ó. A borracha pode ver que ela é torta. Ó. Tem que pegar aqui. Olha lá. O que ela é a mais ó. Olha. Ela tem a transmissão do P2 né. Esse cabo aqui. Vou pegar de volta aqui. Esse é o P2. Como eu falei. Vem um cabo USB. E esse cabo P2. Esse aqui se conecta com outra caixa. Aparelho. Outra caixa grande. Não sei. P2, P2. Ó. O que ela vem a mais é esse aqui ó. Ela vem o P2. E cabo USB. Pra tocar pendrive. Eu não lembro bem a JBL. O que que tem. Mas só sei que... A cartão memória. Toca cartão memória. Se eu não me engano. A JBL não toca. E essa aqui já toca. E para essa transmissão. É um P2. É. Parece que a JBL não tem. Eu não tô bem enganado. Porque eu nunca... Meu sobrinho tem essa caixa JBL original. Tá reparada lá. Pra ver o que que ela... Toca. Mas é... Mas a principal. Essa aqui é só Bluetooth. Essa não. Essa tem coisa a mais. Essa que toca o... Cartão memória. E... P2. Parece. USB. Uma coisinha. Eu não lembro bem. Vou dar uma pesquisada. Lá naquela do meu sublinho lá. Que é a JBL original. É bem caro mesmo. Essa aqui é muito. Mais barata. 10 é mais barata. Quase. Eu vou tá ligando. Não vai dar pra tocar som. Porque eu não... Não tem nenhum aparelho. Aqui. Que eu mostro... Demonstro o funcionamento dela, né? A princípio. Ela é uma caixinha bem potente. Tem um grave bom. Eu vou tá só ligando ela. Só pra ver. Só barulhando. E o... É o pezinho dela. Tipo uma luzinha. Tem as luzinhas ali embaixo. Quando tá funcionando bem. Tocando som. Ela... Acende essas luzinhas ali. Então a caixinha é muito boa. Caixinha barata. Com custo-benefício bom. Ó. Um detalhe bem bonito aqui do... Subwoofer. Parece lateral. Não sei bem. Tá bem bonito. Bem material. Bem... Bonito. Bem mal. Essa marca aqui. Pouco conhecida essa marca. Mas... Dá pra usar. Beleza, galera. Então... Fiz um videozinho dessa caixinha. Caixa Bluetooth que eu comprei aqui. Só uma demonstração... Dessa... Marca aqui, né? Marca pouco conhecida. É... É chinês, né? Essa marca, né? É chinesa. Ó. Pode ver. É chinês, né? Ó. Page em China. Spyker Pony. É de... Acho que é caixa de som do celular. Coisa assim. O que significa. Sei lá. Tem que traduzir. Traduzir. Para português. Para ver o que significa. É pessoal. Mas esse foi o vídeo de hoje. A questão da... Da caixinha. Descobre do YouTube. Que eu comprei. Então vou pedir aí. Para quem não é inscrito. Se inscrever no canal. Deixar o like. Ativar o sino. Aplicações. A. Para não. Para não fazer um vídeo novo. Aplicações. Aplicações. Muito obrigado por ter assistido O vídeo Vou encerrando por aqui Valeu, tchau, tchau Então eu vou Vou pedir pra quem não é inscrito Inscrever no canal Deixar o like Ativar o sininho de notificações Quando eu fazer um novo vídeo Chega a notificação em teu aparelho Vou encerrando o vídeo por aqui Valeu, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau